Estou aqui com a Juliana, que veio experimentar a sensação de voar, vai pegar o voo pós o pôr do sol, eu acho lindo esse voo e ela estava na dúvida se ia fazer ele ou não, mas eu acho que você vai curtir. Depois eu conto o resultado pessoal, obrigada. E aí Juliana, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. E aí, o que você achou do voo? Nossa, superou todas as minhas expectativas, muito bom. Curtiu, né? Muito bom. Eu vi que você estava curtindo bastante, bem relaxante, né? Com certeza, uma delícia. E aí, vai voltar a voar de novo? Com certeza. Te aguardo aí, então, valeu, obrigado.